A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi muito bem da nossa expectativa O time que formou agora 10 dias treinando apenas A gente esperava sim ter um bom resultado A gente sabe que individualmente A gente tem muita capacidade Mas a gente ainda não tinha noção do conjunto Nós colocamos a nossa garra A nossa vontade de ver se ele foi bom Foi isso que nos fez campeãs Agora eu dedico muito A minha equipe Que me recebe esse mundo da melhor maneira